O cardeal arcebispo de São Paulo, Odilo Scherer, celebrou a missa em comemoração aos 65 anos da dedicação da Catedral da Sé. Além de comandar a cerimônia, o cardeal ainda fez uma oração dedicada à Nossa Senhora de Assunção, a padroeira da Catedral. Na celebração ocorrida aqui na Catedral da Sé, o cardeal Odilo Scherer e o padre Elmo César destacaram a importância que esse espaço religioso tem na manifestação da fé na cidade de São Paulo. Referência, enfim, de fé, referência religiosa, é um símbolo justamente para a casa de Deus na cidade. Foi esta a ideia também da construção da Catedral Grande, Majestosa, para o louvor de Deus, seja a casa de Deus, significando justamente que essa cidade acolhe Deus, quer Deus presente no meio de nós. É a casa de Deus, é a casa do povo de Deus, é a casa que diariamente passam muitas e muitas pessoas. O arcebispo de São Paulo também salientou que a celebração pelos 65 anos da dedicação da Catedral da Sé abrange os propósitos sinodais deste ano. Ajuda-nos a lembrar também os objetivos do símbolo, que é a igreja em comunhão, a igreja em saída missionária, a igreja em testemunha do evangelho de Deus na cidade. Então, a festa do aniversário, da dedicação, nos traz à memória todos estes motivos que nós estamos também trabalhando no sino. Renan Nievola, para a Rede Vida de Televisão.